A gente refez aqui os potes, tá? Da forma como a gente tinha feito antes. Considerando aqui que... Canadá vai pro grupo 3... Pro pote 3. É... A Argélia tá passando contra Camarões. Tá indo pros pênaltis agora, né? Mas aí a gente pode desconsiderar isso. Que ou vai ser um ou vai ser outro. Considerando que vai passar Ucrânia, Peru e Costa Rica. Mas é só pra ter uma noção aqui, tá? Então vamos lá. É clicar aqui, ó. Toma. Aí, ó. Grupo A. Catar, Dinamarca, Marrocos e Costa Rica. Pô, aqui Dinamarca passa em primeiro. E o resto que se vira. Grupo B. Bélgica, Croácia, Japão e Gana. A seleção belga com mais uma mamata aqui. Grupo C. Aqui... Legal esse grupo, hein? Inglaterra, Holanda, Senegal e Arábia Saudita. Arábia Saudita seria o saco de pancadas. Inglaterra... E Holanda brigariam aqui junto com o Senegal. Pra ver ali, né? Senegal conseguiria, sim, dar uma incomodada na rapazela de cima aqui. Seria um grupo bacana também. Portugal, México, Polônia e Peru. Pô. Brincadeira isso aqui, né? Espanha. Espanha. Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e Equador. Esse é um grupo muito que a Espanha cairia, tá ligado? Muito. Muito, 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 muito. Isso aqui é um grupo com cara da Espanha, véi. Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul e... Porra, muito. Aí aqui, grupo F. Brasil, Alemanha, Irã e Argélia. Que pode ser camarões aí, né? Cara, aqui a gente não teria dificuldade pra classificar. Tá ligado? Só que tem a Alemanha no grupo. E eu acho que é legal ter um joguinho encardido desse. Na fase de grupos, mano. Pra dar uma... Pra dar um... Esse grupo aqui, pra mim, eu vou te falar que me agrada. Me agrada. Porque tem a Alemanha aqui. Ou poderia ter a Holanda. Só que tem outras duas seleções mais baixas aqui, tá ligado? Então esse grupo aqui me agrada, mano. Me agrada. Não me agrada? Pô, mano, me agrada, véi. Porque eu acho que é legal pro Brasil ter um jogo difícil no grupo. Podendo, de repente, empatar ou algo assim. E chegar mais cascudo pro mata-mata, tá ligado? Só que você não tem a ameaça de não classificar porque tem Irã e Argélia pra dar porrada, tá ligado? Pô, mano, o Brasil trollar contra Irã e Argélia esquece de ser campeão da Copa, pô. Se o Brasil tá com medo do Irã e Argélia, o Brasil não pode ser campeão do mundo, véi. Uma coisa é você ter medo da Dinamarca. Outra coisa é você ter medo do Irã, pô. É completamente diferente, mano. Pô, não tem como, mano. Não dá, velho. Não dá. Não tem condição, pô. Não tem condição. Grupo G. Argentina, Suíça, Sérvia e Tunísia. Mata pra Argentina aqui também. E o Grupo H, um grupo muito foda também. França, Uruguai, Canadá e Ucrânia. Considerando, claro, que o Canadá vá pro pote 3 e que a Ucrânia se classifique. Isso aqui também é simulação nossa. Não é cravado que vai ser isso. Mas seria um grupo muito da hora aqui também. Muito da hora. Eu vou te falar que essa combinação aqui eu achei legal. Legal. Tá ligado? Quando vai ser o sorteio da Copa? Sexta-feira. Essa simulação aqui eu achei boa, mano. Achei boa. Tá ligado? Achei bacana. Vamos fazer mais uma. Ó, esse grupo do Brasil aqui já é mais encardido. Brasil, Holanda, Polônia e Gana. Porque o Brasil, assim, o Brasil tem muito mais time que a Polônia. Mas eu tenho medo do Brasil simplesmente empatar com a Polônia e fudeu contra a Holanda, tá ligado? Aí aqui, mano... Aí aqui o bagulho fica embaçado, tá ligado? Aqui já dá um pouco mais de medo esse grupo. Mas vamos lá. Catar, Suíça, Senegal e Equador. Pô. Isso aqui é brincadeira. Portugal, Dinamarca, Marrocos e Peru. Pô, brincadeira isso aqui também. Espanha, Alemanha, Canadá e Argélia. Não sei se o Canadá consegue incomodar a Espanha ou a Alemanha ao ponto de não classificar. Talvez arranca um empate aqui, pá... Não sei. Argentina, Croácia, Japão e Costa Rica. Mamata também. França, Uruguai, Sérvia e Arábia Saudita. Arábia Saudita é saco de pancada. Uruguai e Sérvia vão se matar aqui pra classificar, mas eu acho que o Uruguai passa. Inglaterra, Estados Unidos, Irã e Tunísia. Pô, tá de sacanar isso aqui. Isso aqui é grupo pra iludir o torcedor inglês mesmo. Bélgica, México, Coreia e Ucrânia. Aqui também eu acho que a briga fica entre o México e a Coreia, tá ligado? A Ucrânia consegue dar uma... Aqui é um grupo legal também. A Ucrânia consegue bagunçar o Coreto aqui também, tá ligado? Por essa segunda vaga aqui. Esse aqui foi um grupo legal também. E aqui o grupo que eu já falei, tá ligado? Brasil, Holanda, Polônia e Gana. Esse grupo me dá um pouco de medo. Porque o Brasil ganha contra a Gana. Aí se o primeiro confronto, o primeiro de estreia, é um Brasil e Polônia. Aqui, ó. O Brasil com aquele primeiro jogo de estreia. Pra tirar aquele nervosismo. Tá ligado? O time nervoso, o time... Jogo de estreia. Já pega um ferrolho. Os caras trancados com o time da Polônia. Tem que encaixar o jogo. Tem que jogar bem. Se não, fudeu. Sobra uma bolazinha na área pro Lewandowski, irmão. Fudeu, tá ligado? Fudeu, filho. Então aqui, o cenário fica bom pro Brasil, se o jogo for Brasil e Gana, pegar o mais fraco primeiro, tá ligado? Pra poder dar aquela aliviada. Depois, um Brasil e Polônia, pra ficar mais dificinho. O time já mais calmo. E aí, depois, se ganhar com os dois primeiros jogos já classificado, pega a Holanda pra definir se vai ser primeiro ou se vai ser segundo. E aí, dá aquele treinamento pras oitavas, tá ligado? Pega a Holanda já classificada. Tá ligado? Foda-se se vai ganhar ou não. E dá-lhe. Pra dar aquela encorpada, aquela casca no time. Aí, beleza. Aí, beleza. Agora, se pegar a Holanda no primeiro ou no segundo jogo, aí fudeu. Aí... Aí a coisa muda de figura, tá ligado? Vamos mais uma. Quebramos o programa. Não, não quebrou, não. Brasil novamente no Grupo H, novamente com a Holanda. Brasil, Holanda, Coreia e Argélia. Esse aqui já fica um grupo mais fácil do que o anterior, né? Tá caindo muito o Brasil e a Holanda. Eu tô ficando puto, hein? Eu tô sentindo, eu falei... Antes de eu simular aqui, eu falei na live que eu tava com medinho. Que eu tava com medinho. Que eu tô com esse sentimento de que vai cair ou a Alemanha ou a Holanda no nosso grupo. Eu tô com esse sentimento. Não subestima a Coreia? Não, não é subestimar a Coreia, mas eu acho que é mais fácil pro Brasil enfrentar a Coreia do que a Polônia, velho. Grupo A, Catar, Suíça, Polônia e Costa Rica. Aqui os caras vão se matar no escuro. Grupo B, Argentina, Alemanha, Senegal e Ucrânia. Bom grupo, mano. Bom grupo. Bom grupo. Muito bom grupo. Muito bom grupo. Aqui, filho. O bagulho ia ser doido. Grupo C, Inglaterra, Estados Unidos, Japão e Gana. Isso aqui é brincadeira. Grupo D, França, Dinamarca, Canadá e Arábia Saudita. A Arábia Saudita tá aqui pra dar três pontos fáceis pra França e fazer os caras passarem mais folgados na primeira fase, né? Porque eles vão peidar contra a Dinamarca e contra o Canadá. Isso é fácil. Isso é fato. Camarões foi pra Copa? Então já vamos trocar aqui. Já vamos trocar aqui. Ah, ele já trocou aqui. Vai ter que sortear de novo. Tá, vambora. Sorteia de novo aí, filhão. Vai. Grupo A, Catar, México, Sérvia e Camarões. Que classificou agora. Camarão no lugar de quem? Da Argélia. Catar, México, Sérvia e Camarões. Aqui também, briga de foice no escuro. Brasil, Suíça, Marrocos e Ucrânia. Pô. É um grupo legal esse aqui. Um legal que eu digo assim. Né? É aquele grupo que não tem um time mais encardido pra gente chegar mais cascudo. Mas também não é um grupo muito fácil. Esse aqui é um grupo que o Brasil tem condição de fazer 100%. Mas não pode trolar também. Não pode trolar. Tá ligado? Se for um Brasil e Suíça de novo na estreia, fodeu. Eu já vou ficar com o cagaço. Tá ligado? Eu já vou ficar com o cagaço. Terei que ser um Brasil e Marrocos. Pra dar aquela... Né? Grupo C. Espanha, Dinamarca, Senegal e Arábia Saudita. Bom grupo também. Bom grupo também. Aqui. Grupo D. França, Uruguai, Polônia e Costa Rica. Cara, esse é um grupo que aparenta ser fácil pra França. Mas eles vão empatar com o Uruguai aqui um a um com tranquilidade. Isso aqui é fato. É um grupo que é fácil pra França. Mas eles vão ter uma dificuldade contra o Uruguai aqui que vai ser brincadeira. Argentina, Holanda, Coréia e Gana. Aqui também eu acho que vida fácil pra Argentina e pra Holanda. Grupo F. Inglaterra, Alemanha, Canadá e Peru. Um grupo interessante também. Eu acho que Inglaterra e Alemanha passam. Mas é um grupo interessante. Grupo G. Portugal, Croácia, Japão e Tunísia. Eu acho que aqui também Portugal e Croácia passam de boa. Não acho que Japão vai dar trabalho pra ninguém aqui. E aqui a geração belga, como sempre, na mamata, Estados Unidos, Irã e Equador. Que é pros caras meterem um 5x1 contra o Irã. E todo mundo falar que a Bélgica agora vai ser a campeã do mundo. E depois perder nas quartas de final pra alguém. Vamos mais uma. Gostei desse grupo do Brasil aqui, tá? Eu queria... Eu acho que assim... Eu preferia que caísse uma Alemanha ou Holanda no grupo do Brasil. Mas no último jogo do grupo. E com duas opções mais fracas antes. Do que um grupo mais ou menos igual a esse, tá ligado? Vamos lá. Ó. Brasil, Alemanha, Irã e Camarões. Se a Alemanha for aqui o último jogo do Brasil do grupo, legal. Legal. Tá ligado? Tem que ser o último jogo. Não pode ser o primeiro. Tem que ser o último jogo. Tá ligado? Tem que ser o último jogo. Que é pra poder Brasil e Irã na estreia. Pra tirar aquele nervosismo. E enfrenta a Alemanha no último jogo. Pra decidir quem vai ser primeiro e segundo. Tá ligado? Grupo A. Catar, Uruguai, Sérvia e Ucrânia. Verdade, mano. E ainda pode rolar um Brasil e Argentina nas oitavas aqui, né? Dependendo da combinação do resultado. Pode rolar um Brasil e Argentina. Ou um Brasil e Holanda. Nas oitavas. Nessa combinação aqui. Será absurdo, né? Pelo amor de Deus. Grupo A. Catar, Uruguai, Sérvia e Ucrânia. Aqui é briga de foice no escuro. França, Dinamarca, Senegal e Costa Rica. Bom grupo também, mano. Bom grupo também. Bom grupo. Portugal, Suíça, Marrocos e Peru. Pô, aqui é... É brincadeira, né? Portugal e Suíça, beleza. Portugal e Marrocos, pô. Bélgica, Croácia, Canadá e Tunísia. Aqui é razoável também, né? O Canadá que talvez dê uma incomodada, mas não sei o quanto vai conseguir incomodar. Tá ligado? Aqui o grupo do Brasil, a gente já falou. Grupo F. Argentina, Holanda, Japão e Gana. Passa a Argentina e Holanda com tranquilidade aqui. E aí fudeu, porque qualquer um dos dois vai ser predeira. Predeira. Eu não sei mais falar, né? Qualquer um dos dois vai ser pedreira contra o Brasil. Teremos dois jogos aqui absurdos, né? Seja Brasil e Argentina ou Brasil e Holanda. E do outro lado, Alemanha e Argentina ou Alemanha e Holanda. Seriam dois jogos absurdos de cada lado da chave, tá ligado? Grupo G. Aqui, ó. De novo. Espanha, Estados Unidos, Coreia e Equador. Falei, mano. A Espanha, ela é viciada em cair com os Estados Unidos. Viciada. E no grupo H, Inglaterra, México, Polônia e Arábia Saudita. Aqui a Inglaterra ganha de 1x0 da Polônia. Gol de pênalti do Harry Kane. E classifica. Vamos uma saideira agora, hein? Cadê o grupo do Brasil? Brasil, Dinamarca, Sérvia e Arábia Saudita. Também é um grupinho aí interessante, né? Não é uma mamata, mas é um grupinho interessante, tá ligado? Arábia Saudita. Saco de pancada do grupo. A Sérvia vai trancar até o cu contra o Brasil. E o Brasil vai ter aquela dificuldade pra fazer um gol. E Brasil e Dinamarca tem tudo pra ser um jogo legal. Tá ligado? Seria um grupo chatinho. Mas não é um grupo pro Brasil temer a classificação. Tá ligado? Mas eu acho que a Dinamarca aqui é um teste legal também. Eu acho que é interessante pro Brasil ter um adversário mais forte no grupo. Desde que não seja o primeiro jogo. Tem que ser o último. Que é pra você enfrentar o cara já classificado. Faz seis pontos, enfrenta o cara classificado, decidindo se vai ser primeiro ou se vai ser segundo. Aí é um teste legal. Agora, se pegar no primeiro jogo, fodeu. Aí fodeu. Mas aí pode pegar a Alemanha só se o Brasil passar em segundo, né? Porque a Alemanha passa em primeiro nesse grupo aqui. Nesse cenário aqui, a Alemanha passa em primeiro no grupo. Aí o Brasil teria que passar em segundo pra enfrentar a Alemanha. Caso contrário, vai pro outro lado da chave e só pega na final. Ou falei merda? Talvez eu tenha falado merda. É bem possível também. Mas foda-se. Estamos falando de grupo. Grupo C. Portugal, Uruguai, Polônia e Gana. Pô, aqui o Uruguai e Polônia vão dar uma brigada aqui pela outra vaga, né? Grupo D. Argentina, Suíça, Irã e Tunísia. Tá de sacanagem esse grupo da Argentina, né? Puta que me pariu. Inglaterra, Croácia, Canadá e Peru. Aqui vai ser um 2x1 da Inglaterra contra o Canadá. Um gol de pênalti do Harry Kane. Irmão, pode anotar o que eu tô falando. Se o Harry Kane não fizer um gol de pênalti, pelo menos, na fase de grupos da Copa, eu dou cinco subs pro chat. Clipa e me cobra no final do ano. Pode clipar. Clipa e me cobra no final do ano. Vai ter um gol de pênalti do Harry Kane na fase de grupos. Não é no mata-mata, não. É na fase de grupos. Na fase de grupos vai ter um gol de pênalti do Harry Kane. Grupo F. Brasil, Brasil, ó. Bélgica, Holanda, Marrocos e Costa Rica. Aqui, Bélgica e Holanda vai ser um jogo legal, mas os dois passam com tranquilidade. Grupo G. França, México, Japão e Equador. Aquela mamatinha, entre aspas, pra França. Pra eles passarem bem. Né? E todo mundo já falar que vai ser campeão mundial. E óbvio que, mais uma vez, a Espanha cai com os Estados Unidos aqui no grupo. Estados Unidos... É... É... Caralho. Espanha, Estados Unidos, Coreia e Camarões. Novamente, venho falando disso aqui antes do... Mano, o sorteio dos grupos é sexta-feira. Hoje, é terça. A Espanha vai cair no grupo dos Estados Unidos. Assim como o Brasil vai ter ou a Holanda ou a Alemanha no grupo. Eu tô cravando aqui agora, tá? Vai ter ou a Holanda ou a Alemanha no grupo do Brasil. E os Estados Unidos vai estar no grupo da Espanha. Se tiver apostinha em algum lugar, já pode apostar aí que vai dar green. Vai dar o green aí. Pode apostar. Não tem jeito. Bom, várias simulações aqui. Levando em consideração, mais uma vez, que alguns potes ainda precisam ser definidos. Alguns confrontos ainda precisam ser definidos. A Ucrânia, por exemplo, só joga as que em junho. Né? Então, vai demorar um pouquinho ainda pra gente ter certeza quem vai estar aonde, né? Mas é sempre legal fazer essa brincadeirinha aí, né? Não tem jeito. Vamos lá.